Olá novamente a todos, como todas, temos aqui mais um vídeo de um produto não muito tecnológico, mas que vai ajudar muito nas vossas refeições. Vamos então abrir para ver o que é que vem cá dentro. Entretanto esqueci de pôr isto a gravar, mas já está. Olha então, plástico, lixo, manual de instruções com figuras, em inglês, não está mal. Vou explicar como é que devemos usar aqui a recheadora de hambúrgueres. É péssimo, quando o hambúrguer estiver concluído, basta levantar e o hambúrguer vai sair. Simples. Aqui é o mecanismo para rechear. Isto é a fase inicial, então tem que estar assim para a luz, antes de pôr-me o recheio. Vou fazer a cova onde vai encaixar o recheio. Põe o recheio, vou apontar para cima. Depois sim, prendem aqui nestas patilhas a parte superior. Ele fica aqui enivelado. Depois basta fechar, fazer um bocadinho de pressão, para ele ficar bem compacto. Agora que temos aqui o nosso hambúrguer, receador de hambúrgueres, fora da caixa, vamos então passar ao teste para ele. Vamos lá. Vamos lá. Vou provar aqui o petisco. Está cozinhado. Aqui pode ser o caginho, o espetáculo. Vamos lá então provar. Está acabadinho de sair ali da grelha. Hummm. Está a prever na boca. Não está bom. Vocês já sabem, se há sequer a material de este produto, o link está na descrição. O agradecimento está lá à minha sogra, ela é que teve a ideia aqui deste produto. Não se esqueçam de seguir o canal, deixar o vosso like no comentário. Obrigado. 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 Obrigado.